A reunião com membros de entidades e organizações representativas de Pato Branco contou com a presença da grande maioria das entidades que representam a sociedade patobranquense. O presidente do Irdes, advogado Tiago Nunes da Silva, destacou que a iniciativa visa indicar o Norte aos candidatos, ao Executivo e ao Legislativo no próximo pleito. O Irdes busca firmar parceria igualitária com todas as entidades existentes. Nós já saímos aqui com a data agendada do próximo encontro, então nós vamos montar câmaras técnicas para trazer as entidades para poder dar sua contribuição nesse nosso plano de gestão. Vamos montar o plano de gestão, o próximo passo é apresentar aos candidatos e depois durante todo esse período fiscalizar e cobrar as ações que nós estamos pautando. E a proposta do Irdes foi muito bem aceita entre as entidades que representam a sociedade civil organizada de Pato Branco, O auditório da Casa da Indústria ficou lotado e as entidades fazem questão de apresentar as propostas que poderão fazer a diferença para o futuro de Pato Branco na cidade e no campo. É uma união de esforço, sim, provocada pelo Irdes, cada entidade na sua especialidade poder contribuir com as melhores práticas para as gestões futuras e a gente pensar sim Pato Branco para frente e melhor, uma cidade que as pessoas possam investir, possam usufruir, possam aproveitar muito mais a nossa querida Pato Branco. Aqui é uma diferença de ideia, são várias classes, são pessoas de diversos setores que estão aqui pensando com objetivos únicos. Moradia, desenvolvimento, aeroporto, crescimento da cidade, limpeza, parte do meio ambiente e tudo isso tem que ser discutido. Moradia, desenvolvimento, aeroporto, crescimento da cidade, limpeza, parte do meio ambiente e tudo isso tem que ser discutido. Moradia, desenvolvimento, aeroporto, crescimento da cidade, limpeza, parte do meio ambiente e tudo isso tem que ser discutido.